Viva o Brasil! Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É! Glória a Deus! Romário que ganha! Ê Bruno! É você! Maravilha! Obrigado Senhor! Fora Satanás! Feliz a nação cujo Deus é o Senhor! Ó lá! Ó lá! Vão ter no sul! Quero ter no sul! O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O senhor? O Senhor o Senhor? É! Aleluia, glória a Deus Obrigado Senhor Jesus Obrigado Capitão Bolsonaro Obrigado Capitão Bolsonaro Obrigado Professor Olavo de Carvalho Obrigado por tudo Aqui quem fala é Bruno Reis Muito obrigado a todos Parabéns brasileiros e brasileiras Obrigado 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 Obrigado.